Música Beleza, pronto aí A música chama São José Opa! O meu São José Já estava tudo marcado para tal ocasião Estava chegando o dia pra perfeita união Maria de Nazaré Entregar o seu coração Para o humilde José Carpinteiro de profissão Aconteceu imprevisto Que José nunca sonhou Maria apareceu grávida Lhe pedindo por favor José arrumou a mala Foi embora e não voltou Saiu de cabeça quente Nem ouviu o que ela falou Enquanto José dormia Pensou que estava sonhando Viu uma luz muito forte E um anjo assim falando Maria não te traiu Aquele filho será ser Você terá que criar Pois é vontade de Deus Aqueles tempos antigos A lei era muito brava A mulher que engravidasse Se não fosse ela casada Sairia da cidade Sairia da cidade Ou seria apedrejada José nestor aprovou O quanto a Maria amava Humilde carpinteiro Que era um bom cristão Acreditando no anjo Cumpriu bem sua missão Criou aquele menino Com carinho e com devoção O nome desta criança Jesus Cristo da salvação Linda canção Linda, 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 linda Toda arrepiada aqui Obrigado Ai Obrigado por esse momento, viu Acho que essa música tem que ser muito divulgada Tem que ser bem divulgada É É bíblico isso aí Tá tudo na bíblia Viola caipira Viola caipira, gente A nossa viola caipira Mais aplausos pro João Carreiro Esse é magnífico